é isso aí meus amigos praia de jacarapé parte sul aqui né nosso litoral peçoense né de João Pessoa estamos em João Pessoa para vocês não se perderem ó coisa maravilhosa aí a placazinha aqui formando para de jacarapé uma praia aqui que pouca gente conhece né pessoal aqui da até da própria cidade não vem tanto aqui mas é o praia de morador peça da região vem para cá tal é aqui é um paraíso escondido aqui né praticamente aqui dentro da cidade apesar né que futuramente não vai ser tão escondido esse muro que vocês estão vendo aqui na frente é o muro do resort ao ar né essa área aqui ela é mais cheia de coqueiros tal eles retiraram uma parte aí da coqueiragem então vegetação não tinha porque esse terreno já tinha sido mexida muito tempo atrás e hoje vai ser erguida aí um dos maiores resort do Brasil né vou mandar hoje eu vou descer aqui para praia vai dar uma voltinha coisa rápida né para ver como é que tá o movimento que a gente tá em pré-temporada E aí E aí E aí e é isso aí fala galera meu nome é tácio seja bem-vindo para mais um vídeo estamos aqui na casa da Praia Jacarapé praia que eu já lá no início do canal né comecei a gravar por aqui mas eu sempre tenho assim uma visão da praia que a praia esquisita que a praia não sei o que aquela coisa toda aí eu gravei um vídeo na uns anos atrás fez um sucesso ela começou a vir para cá frequentar tal foi bom aí tipo assim é é uma praia um pouco afastada aqui da 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 nossa parte aqui urbana da cidade mas vale muito a pena você conhecer né tem uma pegada muito nativa certo você vai você vai se surpreender um pra cá então vamos lá vou virar a câmera a gente vai dar só fazer uns comentários e andando conhecendo um pouco da praia aqui novamente que eu sei que sempre tá mudando o público aqui do canal né então pode deixar um like agradeço compartilhar com seus amigos sociais se for novo inscreva-se no canal que será muito bem bom então vamos virar a câmera e vai começar mais um vídeo é fantástico aqui a descidinha quando você chega na praia certo tem esse bar restaurante aqui logo no início aqui ó o restaurante Jacarapé amigo nosso aqui também no canal segue a gente lá vezes outra gente tá conversando com ele vou até dar uma entrada aqui para vocês conhecerem sempre pode vocês podem descer aqui pegar aquela escada certo ou então tem acesso por aqui ó você vai você vai passar aqui dentro só me engano hoje também funciona tipo hospedagem certo você pode chegar aí tal tem vários quartos aí tipo um clubinho tal enfim conversa com ele aí e se atualiza né aí também aqui também funciona associação associação de sustentabilidade dos pescadores ambientais e moradores da praia de Jacarapé é a espanja beleza e aqui ele também coloca os guarda-sóis aí caso vocês queiram queiram passar um dia aqui sentadinhos admirando essa vista do mar certo a maré tá vai vai tá começando a descer tá aparecendo algumas tipo algumas ilhotinhas umas informações rochosas que são tipo umas piscininhas se formando aqui você pode falar com algum pescador aí pedir para ir até lá se vai conhecer seria uma boa mas eu venho aqui como é que tá o estabelecimento aqui do nosso amigo aqui restaurante Jacarapé que é uns restaurantes aqui super bem frequentados daqui da nossa região aqui é o nosso estabelecimento comercial se vocês vocês vão parar aqui em Jacarapé vão pedir um camarãozinho aí filé que ele tem muito gostoso para provarem beleza olha aí ó trabalhando nosso amigão aí você pode descer as escadas aqui também que aqui é a continuação do restaurante tem umas cadeirinha assim aqui ó que massa você sentar ó aqui é outro ambiente ele tem uns flatzinho aqui também como eu falei a vocês para queira se hospedar tem um parquinho aí para criança ó restaurante jacarapé aí siga ele aí nas redes sociais beleza e agora vamos voltar aqui para a orla uns gazebuzinho aqui que ele colocou certo aí aqui você vai andar agora pela praia você não pode passar daqui ó proibido certo veículos aqui tração passar ok é o pessoal normalmente aciona os carros por aqui para lá a gente tem uma vista linda ali que já é pra do sol barra de gramame que a energia uma pessoa e depois pula para o conde né barra de gramame do lado do conde pra do amor enfim você vai começar a ver o litoral sul aqui da gente né as praias que são mais visitadas e aqui é a parte ó associação e aqui é parte das residências que moram aqui em jacarapé aqui é uma vila de pescadores né é talvez você não conheça aqui você vai ter vai ter umas casas é bem característica né casa pescador tem uma um passeio aqui também com um amigo nosso aí certo acho que é quintal do éden não lembro o nome dele ele faz um passeio aí pelo rio um passeio bem bem assim consciência ambiental tal você vai conhecer aí a fauna as flores os animais a natureza que tem aí por esse manga aí atrás de fazer certo aqui atrás que passa um riozinho e já viram as casas né como é que como é que é e aqui o mazão uma hoje é o seguinte ó como tem um rio logo ali na frente ó tem um rio que é o rio chama de rio arraial né que fica logo ali aqui é um pessoal também chama de rio cuia enfim que é logo ali na frente rio arraial se não me engano é atrás de mim que aliás tem um jacarapé atrás de mim tem outro rio que chama rio 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 arraial ali na frente se não me engano é o rio cuia aí ele divide até as praias ali de praia do sol com a praia aqui de jacarapé e ele fica logo aqui na frente e o pessoal usa para conhecer a região andar por aqui fazer trilha essas coisas todas aí esse rio aqui joga é um pouquinho assim né do do mangue né para cá e a tendência a ficar um pouco mais turva isso aí é é questão só de sair do vento tal depende do dia às vezes chega para cá e a água tá bem limpinha vai variar aqui no litoral da gente já expliquei várias vezes a gente tem muito disso né depende aprender da do das escorrentes marítimas que chegam aí pelo oceano o vento enfim hoje estava entrando forte o vento bonito né a praia é super visitada assim pelo menos pelos moradores mas pouco visitada por quem não conhece assim né a parte turística aqui da cidade pessoal não conhece tanto mas vale a pena você vir para cá né passar um tempinho aqui caminhando vendo esse marzão aqui ó ali na frente dá para ver até as piscinazinhas se formando são piscinas aí que a galera normalmente é não vai né mas são piscinas que não são exploradas você pode pegar a embarcação como falei vocês aí um barquinho conversar com alguém aqui que possa levar para lá aí você vai lá e vai conhecer olha só bonito né e aí logo ali na frente tem o rio jacarapé e que de faz a divisa aqui tem um probleminha questão de eu já vi até nos mapas aqui da da região identificar algumas praias essa que a gente tá aqui é praia de jacarapé aí o rio o que normalmente tem vídeo é uma praia um rio uma enseada e ali chega um rio ali seria o que entre o rio jacarapé e logo na frente o rio arraial então essa praia aqui essa extensão depois do rio jacarapé seria a praia do arraial em alguns locais coloca a praia do arraial atrás de mim tá entendendo aí é uma novelinha olha a casa do pescador que é um aluguel de mesa peixada gelo é alguém que trabalha aí vendendo e olha só as casas tem casa cada casa aqui tão bonita que os maduros fizeram que é um espetáculo aqui você você vir pra cá conhecer certo olha aquela casa ali ó tem as cadeiras aqui na frente parece mais um restaurante né olha só tem um vidro ali na frente olha a outra casa ali amarela então eles organizam bem aqui ó as casinhas aqui ó ali tem armadilha de peixe o pessoal pescar na casa embarcação vocês estão vendo que a gente tá passando e tem muita né olha só que espetáculo muito bonito olha só que bonito olha só que lindo e quando você chega logo aí na frente Quando o rio está cheio Ele Desemboca aqui no mar Vai cair logo Aqui pelo mar Hoje não, ele está vazio Talvez a gente veja só uma poção de água ali na frente Placas indicando A preservação permanente Para quem não conhece Aqui quando tem Corrida, também as trilhas O pessoal passa por aqui, vem dali Onde está aquela falésia E eles caminham Rente aqui, pelo cantinho aqui do rio Rio Jacarapé Que ele está Hoje não está, vamos dizer assim Cheinho, não está jogando Suas águas aqui para o mar Mas Ele está aqui presente Tem várias e várias Barraquinhas aqui para você sentar também E curtir um pouco aqui O riozão está ali na frente O pessoal utiliza muito para Tomar banho e tal De mar E aqui é a falésia A falésiazinha aqui da praia Eu chamo praia de arraial Certo? Para mim Não é atrás Ela fica aqui Na frente Olha só Galerinha sentada Por ali Por ali Na praia Nos bares Também Tem uma galera que também fica Em outros bares aqui do outro lado do rio Vem pra cá Já é um lugar Bem frequentado aqui pra galera E aqui é a falésia Em cima dessa falésia Já é o palo turístico Então aqui é o rio Riozão aí Jacarapé E ali as palhoças Que fazem parte aqui também Desse complexo aqui Da praia de Jacarapé As vidas de pescadores Os lugares aí pra galera ficar As palhoças Os quiosquezinhos E outro lado também E a galera no rio aproveitando Tem muita gente Hoje aqui Tem um morador aqui participando Então quando você vir aqui Pra cá Pra praia Dá uma paradinha Certo? Com essa aqui Essa praia aqui Que é bem É pouco escondida Mas bem visitada Olha a galera até da bike Aqui passando Aproveitando aí Outro também A galera aproveitando aí E dando aquela caminhada Então meus amigos Vou deixar Pra mostrar o rio Do outro lado ali O rio da divisa Praia do Sol e Jacarapé Do vídeo que eu vou gravar Na Praia do Sol Certo? Pra vocês conhecerem Que é uma andada Das boas E pra gente chegar lá Na Praia do Jacarapé Também vai ser outra andada Então olha o seguinte Praia do Jacarapé Uma praia Da parte sul Aqui Litoral da capital Paraibana Pouco visitada Pouco explorada O pessoal Vem mais pra cá Os moradores Chega realmente Encher aqui Nos finais de semana Apesar de hoje estar sábado A hora que eu estou aqui Está muito cedo ainda Nove horas Você sabe Praia começa a chegar Por volta de dez Onze horas Enfim Mas é uma praia Bem frequentada Para os próprios moradores Aqui da região Pra boa Tranquila Quem quer comer um peixinho frito Um camarão Empanado Aí a dica Então Cuidado de deixar um like Agradeço Compartilhar com seus amigos Suas redes sociais Se for novo Se inscreva no canal Que será muito bem-vindo Então Vejo vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou